70 anos de idade ainda trabalhando. Essa é a realidade de 22 mil aposentados ao redor do México, que realizam trabalhos voluntários em lojas de diferentes departamentos e supermercados para complementar sua renda. O esforço é recompensado por clientes que pagam uma quantia, mesmo que simbólica, pelo serviço prestado, e faz toda a diferença na renda dessas pessoas que só contam com baixas aposentadorias. Quando perguntamos se eles querem parar de trabalhar, a resposta é não, como é o caso desse voluntário de 73 anos, que nos afirma receber pensão somente para pagar contas de água, luz e telefone, e utiliza o extra para gastar em comida. Dependendo da generosidade de cada um, as caixinhas recebidas podem chegar a uns 20 dólares por dia, uma renda extra que faz muita diferença. Uma vez que a pensão mínima gira em torno de 80 dólares por mês. Apenas um quarto dos 11 milhões de idosos do México recebem pensão. Por conta disso, o governo está realizando um programa para reintegrar essa parcela da população no mercado de trabalho, como voluntários de supermercados. Precisamos abrir espaço para eles, ou eles vão fazer isso sozinhos. Eles vão trabalhar como vendedores ambulantes, ou ocupar algum negócio arriscado onde podem se acidentar. Então, este programa é melhor, é mais controlado. Não é a política que mais amamos, mas, como diz a canção, é o que podemos oferecer. O México passa por uma reforma fiscal para atrair as pessoas fora do mercado informal. Ainda assim, o que resta para aqueles que recebem aposentadoria e já passaram pouco da idade é ajudar a guardar as compras dos clientes nos supermercados em troca de alguns pesos, que farão uma grande diferença no fim do mês. Todos nós somos capazes de trabalhar. Eu me sinto muito competente para seguir trabalhando. Por isso, eles nos dão oportunidades como essa nesses lugares. Depois de 30 anos trabalhando como costureira, Natalia Aguilar, de 75 anos, é um dos exemplos de perseverança para continuar trabalhando de pé e de cabeça erguida, assim como tantos mexicanos lutando por uma vida mais digna no país.